Fala aí galera do Embarcados, beleza? Aqui é Diego Sueiro. Bom, vamos para mais um vídeo aí de unboxing. E agora dessa vez nós vamos fazer o unboxing da Kubi Truck ou a Kubi Board 3. Essa placa foi adquirida na loja Mundi e a gente adquiriu, além da placa, o kit que vem alguns cabos e adaptadores, um case de acrílico, bem legal. E sei lá, vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos lá. Tentar ser o mais delicado possível. Vamos ver o que temos aqui. E é, confesso que eu achei que não veio muito bem protegida não. Sim, é um material aqui rígido, bom. Ele até veio um pouco justo na caixa, mas gostaria que tivesse um plástico bolha, alguma coisa assim, mas está valendo. Vamos ver o que mais temos aqui. Vamos ver o que mais temos aqui. Mais uma caixinha. Hum, agora sim, com os adaptadores, USB. Aqui USB e energia, né? Aqui um mini USB para USB fêmea. Aqui um cabo mini USB normal. E aqui um adaptador de interface SATA para colocar em HD externo direto, né? Bem legal. Bom, aqui veio também um dissipador, né? Aqui, umas porcas, né? E os pés para o case de acrílico. A gente monta o case e coloca a placa dentro. É legal que dá uma protegida, né, pessoal? É, o case... O acrílico um pouco... Ele é fosco, né? Tem alguns riscos. Provavelmente esse aqui que fica embaixo. Tem esse outro que veio com um adesivo aqui protegendo, né? E mais esse outro aqui. No próximo vídeo de review, eu vou montar ela, deixar ela bonitinha para vocês verem como é que ela vai ficar. Bom, e aqui, como é que será que a gente abre? Eu não sou um cara muito... Bom, foi fácil. Eu não sou um cara muito delicado, né? Olha, aqui, né, as interfaces, né? No outro vídeo a gente vai detalhar um pouco das interfaces. Eu achei a placa com um peso legal, né? A densidade de componentes nem... Não é tão grande assim, né? Como vocês podem ver, né? Mas eu gostei, gostei. Então vamos aí aguardar o próximo vídeo para ver... Fazer um review para a gente detalhar um pouco melhor as características e as interfaces dessas placas. Dessa placa bem legal. Obrigado por terem assistido, galera. Valeu! Tchau!